E agora sim nós vamos falar aqui ó, se é possível para nós amar a Lúcifer, será que é possível gente, para nós amar a Lúcifer? Será que é possível para nós amar o nosso inimigo, uma pessoa que é pecadora? Será que é possível? Aqui ó, a cruz exerce um apelo supremo sobre o que há de melhor no homem. Porque revela alguém que estava disposto a entregar a sua vida no serviço dos seus semelhantes. O amor maior que esse, o amor maior que esse, nenhum homem pode ter, entendam, amor maior que esse, nenhum homem pode ter, o de alguém que está disposto a entregar a sua vida pelos seus amigos. Amor maior que esse, maior, ninguém pode ter, né? Mas um amor equiparado a esse pode ter. Porém, está aqui ó, Jesus tinha o amor que o fazia disposto a entregar a própria vida pelos seus inimigos. Um amor maior do que qualquer amor que até então havia sido conhecido na Terra, entendeu? Você, como homem, para você ter um amor maior que o de Deus, que o de Cristo, né, de Jesus, que é Deus também, teria que, que é o amor que dá entregar a sua vida pelo seu amigo, pelos seus amigos, você teria que estar nesse nível aqui ó, de entregar a própria vida pelos seus inimigos. Pega, puxando um pouco a sardinha para os militares, em geral, quando uma pessoa escolhe ser militar, escolhe entrar para as Forças Armadas ou para a Polícia Militar, principalmente para bombeiros, médicos, enfermeiros, eles praticamente estão se doando pelo seu próximo. E eu vou além, aos enfermeiros e médicos, eles são dedicados até, pode ser que eles não amem o cara que está ali, o inimigo que está ali, mas ainda assim, ele não, pode ser que não amem o inimigo, mas ainda assim ele faz de tudo para salvar aquela vida. Entendeu? Coisa pinto de baal. Meu Deus do céu. Olha, é complicado isso aí, meu amado. É complicado. Hiperzona, três pontinhos. Seja bem-vindo, Hiperzona. Um abraço aí e fique à vontade na nossa live. Então, o que acontece? Levando para o lado militar, quando você vai para a guerra, para poder defender o seu país, você praticamente está colocando a sua vida para salvar a vida dos seus amigos que estão no seu país, para poder o inimigo entrar na sua terra, no seu país e, sei lá, matar as pessoas, matar o povo que está ali, você, militar, é a ponta de lança que está ali para impedir com que esse inimigo adentre ao seu país. Esse tipo de amor é um amor que chega próximo a esse amor explicado por Cristo. Agora, o que Cristo fez foi algo assim, digamos que, humanamente incompreensível. O que ele faz, que é amar o próprio inimigo, amar aqueles que o ferem, amar aqueles que o batam. Eu, particularmente, não tenho essa capacidade. Não vou ser hipócrita em dizer, não, eu tenho a condição de amar os comunistas que querem acabar com o intelecto das criancinhas. Eu que teria condição de amar essas pessoas, sim. Gente, eu digo vocês com toda sinceridade, não tenho condição de amar essas pessoas. Por quê? Porque, geralmente, quem é meu inimigo, entra na categoria do distúrbio lá, que eu falei, cadê o negócio hoje? Eu esqueço o nome do negócio. É... Aberração do intelecto. Eu esqueço o nome do troço. No meu modo de ver, uma pessoa que dedica a sua vida para poder corromper a mente de crianças, desde a mais tenra idade, tem uma aberração de intelecto. Essa pessoa não é mais um ser humano, ela não é mais habitada por um ajustador. Não é possível um ser humano que dedica a sua vida. Pica-pau, vim em Filipe de Deus. Seja bem-vindo, meu amado. Muito obrigado pela sua presença. Filipe de Deus é um grande amigo. Um rapaz que, antes de eu me tornar um anunciante com ele, eu aprendi a ser fã dele. Ele é um cara que, excelente, está ali dedicando o dia-a-dia dele para poder trazer informações para a gente de uma forma isenta, concisa e íntegra. Um abraço aí e obrigado pela sua presença, tá, meu amado? Seja bem-vindo em qualquer coisa. Se quiser conversar, debater, deixa essa pergunta aí que a gente pode responder mais tarde, ok? Então, gente, eu não consigo ver essas pessoas, um Jean Wyris da vida, como uma pessoa aceitavelmente humana. Já deixou de ser por causa do seu probleminha intelectual, aberração do intelecto dele. Para mim, uma pessoa dessa já não é mais habitada pelo ajustador. O ajustador não tem mais interesse naquela alma ali. Não, me desculpa aí, ó. Abra o monte disso aí. Mas é por escolha mesmo. Isso é uma opinião minha, baseada no que a gente leu ali no livro de Urante. Agora, você olhar conforme Jesus Cristo olhou, é uma coisa que... Deixa eu voltar aqui para a parte daquilo que eu falo. Cadê? Tá aqui. Você olhar para o ser humano, para aquele ser humano, para aquelas pessoas que maltrataram ele aqui, que futucaram ele na cruz, que pregaram e que, pô, debocharam, bateram o cuspírio nele, e ainda assim ele olha para cima e fala, pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Olha, vocês sabem que... Dog Wow, seja bem-vindo, meu amado. Muito obrigado por sua presença aí, tá? Fica à vontade, puxa uma cadeirinha aí, qualquer dúvida, é só perguntar. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito sincera. Quem acompanha aqui a live sabe que eu uso muito da sinceridade para poder falar. Se um dia, e a gente sabe que é difícil, um iníquo, já lemos aqui, né? Anteriormente que é muito difícil uma pessoa que dedica a sua vida à iniquidade se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas iniquidades. Ele não se arrepende e ele faz consciente, porque ele quer. Ele quer ser assim. O ajustador lhe abandona e ele continua sendo assim e a coisa só piora. Eu acho difícil, quase que impossível, um ser humano viver... Um ser humano que não se arrepende desses pecados, por exemplo, um comunista da vida que dedica a sua vida para poder causar o mal às pessoas, eu acho difícil ele se arrepender e depois merecer uma, não vou dizer misericórdia, né? Mas pelo menos uma... ser digno de pena por nós. Então, se eu disser um dia para vocês que, ah, apareceu um comunista para mim e disse que se arrepende de tudo que ele fez e que ele vai mudar, sinceramente, gente, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu acredito, sim, um jovem que cresceu iludido, como, por exemplo, um lobão da vida. Eu, por exemplo, já fui comunista. Já, sabe, eu acreditei naquela palhaçada toda. Mas eu fui ludibriado por aquilo ali. E aí você cresce, você começa a estudar e você vê que não era bem aquilo, não. Olha só, a lógica é diferente. Então eu vou deixar de acreditar nisso. Mas quando você é um doutrinador, uma pessoa que é voltada para doutrinar as pessoas a serem comunistas, um professor de faculdade, por exemplo, de história, Você acha que ele é professor? Não. Ele é um recrutador de novas pessoas, novas pessoas pensantes. Ele destrói o teu cérebro, o teu senso de moral, e ele capta, no meio daquele secto de alunos ali, aqueles que têm a mente que pensa como a dele. Olha só, seu pai está brigando com você, né? Caramba, mas os pais são assim mesmo. Você tem que, às vezes, mostrar um pouco da rebeldia da sua juventude para poder seus pais entenderem que não é bem assim que funciona. Que eles têm que te ouvir, têm que te respeitar também. Entendeu? Então você pode se rebelar um pouco com o seu pai e poder o seu pai entender que você merece respeito. Mas olha como é que eles passam a informação de forma maliciosa para, primeiro, destruir a tua relação com a família e puxar você para ele. Isso não é um ser humano, gente. Uma pessoa dessa virar para mim e falar que eu estou arrependido, nunca. Nunca. Eu não tenho capacidade de perdoar uma pessoa dessa. Eu não tenho capacidade de chegar com uma pessoa dessa e manter um diálogo saudável, porque eu sei que dela só sai mentira. Agora, Jesus Cristo, meus amados, ele não vê dessa forma. A visão dele de perdão, a visão dele de perdoar os seres humanos é um nível divino. O amor dele destrói qualquer tipo de pensamento podre que ele poderia ter da criatura dele. Malvore, meu amigo... Meu amigo, Malvore, seria correto matar o inimigo... Meu amigo, Malvore, seria correto matar o inimigo para defender a sua própria vida, não só como correto, como é necessário. Aí, você tocou no assunto aí, Petrovskis, Pavalovskis? Você tocou no assunto que eu já estava esquecendo de falar. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que ama o próximo. Eu amo o meu próximo. Mas aí entra naquela questão que eu coloquei aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Ó, limite do amor. Se até o ajustador tem uma hora que ele vai embora, é porque tem um limite. No caso, nós humanos, eu, eu, eu como humano, falando como eu, não como livro de lancha, eu. Malvore. Falando como humano. O que acontece? Se eu vejo... Vamos supor, estou aqui parado no trânsito, que nem o Flávio Bolsonaro fez. Estou eu parado com o meu carro no trânsito. Aí, tem um vagabundo que está ali, parou de moto do lado de uma outra, de outro carro na frente, para assaltar a pessoa. Eu tenho minha arma. Você acha que eu vou fazer o quê? Verônica, fica quietinha aqui. Não se mexe, porque senão ele vai... Meu irmão! É por isso que ela vai dirigir. Eu vou ficar no carona. Não quero nem... Ela já aprendeu a dirigir, é só piloto moto. Porque de moto mesmo, já posso soltar a mão e já... Pão, pão, acabou. De moto já posso me resolver. Mas de carro vai ficar difícil. Então, ela já vai dirigir e eu vou ficar no carona. Se aparecer algum bobinho, seja com o meu amigo ali, eu vou largar o aço. Ah, mas você vai matar o seu próximo! Não! Eu estou ajudando o meu outro próximo. Isso é amor ao próximo. É não se acovardar quando a vida precisar de você para você defender o teu próximo. Eu estou arriscando a minha vida. Porque o vagabundo pode virar para trás e atirar em mim, atirar na minha esposa. Mas quando você tem aquele amor ao próximo que você quer ajudar o teu próximo, você não pensa em você. Você dedica a tua vida para poder salvar o teu próximo. Se o cara aparecer apontando a arma no carro da frente para poder roubar o vizinho que está ali no carro parado no trânsito, alguma coisa, parou de moto do lado dele ali, eu vou pegar a minha arma e vou largar o aço. E ainda levanto lá para dar um confere. Ah, mas você é um assassino! Não! É amor ao próximo. É a minha visão de ver o que é amor ao próximo. Eu não amei aquele trolho ali, aquele safado. Porque se ele já teve a atitude, o distúrbio mental de ameaçar a vida de um outro irmão para poder obter bens materiais, tem ajustador ali, mas não, cara. Já é, ó, aberração de intelecto. Já é um tipo de aberração de intelecto que o ajustador despreza. Não! Deixa essa íngua para lá. Esquece a porcaria. Então, no meu ponto de vista, eu como humano, não é o livro de Urante, eu como humano, digo como humano, não digo para ninguém seguir. Estou falando o que é o que eu faço. Para mim, isso também se enquadra no amor ao próximo. Porque eu estou salvando a vida daquele rapaz ali, ou daquela mulher que está sendo ameaçada. E eu tenho condição de salvar. Então, eu vou puxar minha arma, vou descer o tambor em cima dele, ainda vou sair, vou dar o confere. Vai poder ver se o vagabundo foi para o inferno. Nessa hora, eu queria acreditar em inferno. Não tem como, cara. Mas vai voltar para amorosa mais rápido. Depois, eu me acerto lá em cima. lá a gente se entende.